Lá do começo, ela já estava ansiosa para saber o que você usa na cimentação das cápsulas, se você quiser responder de novo. Então, doutora Cátia, eu acho que a gente já respondeu, né, que eu uso o adesivo, né, Dual Relax, e é U200. É importante o U200, porque você vai ver que tem vários tipos de adesivo. Esse U200, e se você colocar A2, A2 universal, ele é interessante, porque dá para você fazer várias coisas com ele, até cimentação de prótese, você pode fazer, tá? E se você tiver dúvida, você entra lá no canal 3M, que eles têm um monte de explicação, então é super legal para você ficar bem atenta o que é esse autoadesivo Dual Relax, tá? Ele vem 11 gramas, então dá para você usar bastante ele, tá? Porque você não vai usar muito, você vai usar bem pouquinho para fazer a cimentação. Pessoal, falando um pouco sobre a cimentação, existem milhões de adesivos resinosos, a doutora Beth prefere usar um adesivo resinoso, o qual ela usa o Hilaex U200 da 3M. A 3M existe vários, ela já experimentou todos, esse é o que ela prefere, é claro. Se você está acostumado com um adesivo resinoso bom, de outra marca, você pode utilizar. Por que do adesivo resinoso, tá? Por que ela gosta do adesivo resinoso? O adesivo resinoso, ele evita a entrada de líquido e de alimento dentro dessa cápsula. Então, vai ser bom e vai ajudar para não entrar alimento e não causar, para você não ter dano textural ou não ter cárie, qualquer uma dessas coisas. Outra coisa que ela falou bastante também é o cuidado para cimentar essa cápsula. Quando você vai cimentar, você colocar pouquíssimo adesivo na borda, porque essa cápsula você vai remover, não é forever, não é uma prótese que você vai deixar definitiva, tá? Então, quando você for cimentar, tome esse cuidado de colocar pouco para você não ter dificuldade para remover esta cápsula depois, tá? Tem mais alguma coisa sobre... Mas você também, você vai também, se tiver dificuldade, você vai ter que... porque você não vai usar mais. Aí você pode cortar essa cápsula e tirar. Você dando um cortinho assim, você já tira, que é muito fácil de tirar, tá? Porque daí entra o ar lá dentro e você consegue remover. É muito fácil, não é difícil.